Brasil Brasil Não dá, não dá Quero voltar pro Ceará Mas sei que você não dá Não dá, não dá Você feriu meu coração Me deixou na sola então De coração ferido Corre o risco de morrer Por causa de você, meu amor Não dá, não dá Já em solução Já em solução Comunicadora de empresa Não dá, não dá Faça parte da minha rede social